Bom dia E o putinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Lá na fazendinha é manhã Deixa de pão e vem pra cá Que o sol raiou E agora é hora de brincar Bom dia O sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha E já cocou e cordou na galinha Levanta E o cavalinho já pulou da cama E o putinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Lá na fazendinha é manhã Deixa de pão e vem pra cá Que o sol raiou E agora é hora de brincar Bom dia E agora é hora de brincar E agora é hora de brincar E agora é hora de brincar Se inscreva no canal 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 O Jumento descobriu que era um gênio musical Decidiu então fazer uma orquestra E os bichos reuniu lá no fundo do quintal Veio o bicho da fazenda e da floresta Começou a ensaiar, todo mundo quis tocar Nunca teve confusão igual a esta Uma vaca no trombone, galo no saxofone E a galinha foi cantar no microfone Uma vaca no trombone, galo no saxofone E a galinha foi cantar no microfone Car, saca, saca, saca Todo mundo! Car, saca, saca Car, saca, 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 saca нож É a Briga, é a Briga, é a Briga, é a Briga. Uma vaca no trombone e galo no saxofone E a galinha foi cantar no microfone Uma vaca no trombone e galo no saxofone E a galinha foi cantar no microfone A galera explodiu, foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil A galera explodiu, foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil A galinha cantora mais famosa do Brasil